Vai de mais um comigo aí! Essa aqui eu me lembro lá de Minas Gerais! Oh! Uh! Bora, balança! Vamos ter Jardelzinho, bora comigo! Oh, 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 oh Bora sim! Bora comigo! Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando, arrochando o nó Corrida da galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró Vamos pôr os forró, o sanfoneiro Não para de tocar Forró aqui na roça vai até Puxar o forró, o sanfoneiro Forró no interior O sol já vai e o forró continua Forró gostoso, chamegado Tem manhocinho, meu dado Não apereçou E o sanfoneiro pôr os forró, ele é ligeiro Pra ver o desmantelho, ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, vem pra cá, você também Forró do miudinho Forró de senha Pensa na roça Assim eu vou demais Vem dos velhos, tem rumpos que não faltam mais Toca sem parar, só pra ver o desmantelho E a moçada da sua camisa Eu sou fodeu todo e não falta barboró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo o pó Vou chamar a mulherada pra Tá todo mundo dançando, arrochando o nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Puxar o forró, o sanfoneiro Não para de tocar Forró aqui na roça vai até Puxar o sanfoneiro Forró no interior O sol já raiou e o forró continuou Forró gozou de samegado Tem manhãozinho grudado E numa pessoa E o sanfoneiro põe o forró, ele é ligeiro Ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, vem pra cá, você também Forró do miudinho Forró de sem, em, em Passa na roça, assim eu vou demais Vem dos velhos, tem rumpos que não faltam mais Toca sem parar, só pra ver o desmantelho Doina, faça lá, loró E o dono do rancho, joga lá lá no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo o pó Vou chamar a moça Traça, faça, faça, faça Convidaram a galera pra curtir o mesmo som A noite inteira Vem curtir o forró do bom Puxa o forró, o sanfoneiro Não para de tocar Forró. Aqui na roça vai até Puxar o fone, o sanfoneiro e o forró no interior O sol já raiou e o forró Puxa o fone, o sanfoneiro e não para de tocar Forró aqui na roça vai até Puxar o fone, o sanfoneiro e o forró no interior O sol já raiou e o forró continua Puxa o fone, o jadelzinho, vamos embora Pra você dançar Incompudível! Eduardo Lerner! A potência do porró! Alô galera do Brasil! Aqui é o Eduardo Lerner, ao vivo! É boa a mulherada! Alô meu amigo, DJ Gervano! Tamo junto meu padrão! Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Respeita a firma que a sucesso tá explorada no Brasil Tocando em todo estado no paredão já subiu Não acreditou em mim, eu não sou mole não Era empregado agora eu sou padrão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão Virou bagunça no paredão Eduardo Lerner que comanda a multidão E a galera joga Brasileira E a galera joga Brasileira Eduardo Lerner de Freigas para Minas Gerais Para todo o Brasil E a galera tá dançando E o trem é bom desse jeito Alô meu amigo Vicente Produções Mas lembra o patrão Inconcultível E do mar do Nene A potência do forró Tiago Jonathan E essa é a minha história Tiago Jonathan O barulho é esse Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta A pó mais meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta A pó mais meu forró Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró Esse meu forró Esse meu forró Todo mundo dança Eu vou arrojando nó Venho pra cá Não fica aí parado Dança miudinho Que o meu chote é swingado Quem já curtiu Esse pancadão Ficou na memória E não vai sair mais não O swing da guitarra Do teclado Eu solto a voz Se quiser curtir Venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta A pó mais meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta A pó mais meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar E essa é a minha história Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta A pó mais meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó A pó mais meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Eu vou arrojando nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança miudinho Que o meu chote é swingado Quem já curtiu Esse pancadão Ficou na memória E não vai sair mais não Do swing da guitarra Do teclado solta a voz Se quiser curtir Venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar A potência do forró Eduardo 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 Lene É sucesso E tá chegando na cidade um forró Que é bom demais Eduardo Lene De Minas Gerais Essa banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lene Tá na boca do povão Tá chegando na cidade um forró Que é bom demais Eduardo Lene De Minas Gerais Essa banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lene Tá na boca do povão E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom Vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som E vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lene Vai mostrar como é que faz E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom E vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som E vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lene Vai mostrar como é que faz Eduardo Lene É só sucesso Alô meu amigo Marcão Taxista Esse sim é moral Tamo junto Misturar meu patrão Eduardo Lene A potência do forró É sucesso É sucesso E a galera Vem no balanço E tá chegando na cidade É um forró Que é bom demais Eduardo Lene De Minas Gerais Banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lene Tá na boca do povão Tá chegando na cidade É um forró Que é bom demais Eduardo Lene De Minas Gerais Banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lene Tá na boca do povão Vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom Vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som E vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lene Vai mostrar como é que faz E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom Vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som Vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lene Vai mostrar como é que faz E vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom Vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som Vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lene Vai mostrar como é que faz E a galera jogando pra cima A potência do forró Eduardo Lene Ao vivo é show, meu irmão R.R. Produções Tamo junto misturado E confundível Eduardo Lene A potência do forró Quem sabe doce Quem não sabe Só balança O dedinho de ouro Cristiano Medoça Rapaz parece que tem manteiga no dedo Segura, Cristiano É show, é moral Vamos nos pegar mesmo Eduardo Lene A potência do forró É sucesso É sucesso